Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área para mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo aquela análise de mercado com as melhores dicas de trade Para você ganhar coins no FIFA 21 E rapaziada, se preparem porque esse vídeo está muito legal Tem muita coisa para a gente poder analisar Lembrando que não é um vídeo curto Então é para aquela galera que realmente é raiz É para aquela galera que realmente quer pegar as melhores dicas É para aquela galera que realmente quer aprender a fazer o trade da forma correta, beleza? Para você que é novo por aqui e está conhecendo o nosso canal agora Aproveita para se inscrever, ative todas as notificações Para receber o nosso conteúdo em primeira mão E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like para fortalecer Porque ajuda demais Bora lá! Eu já estou aqui na tela do Futebeam E eu também estou aqui com o documento do Word Para que a gente possa anotar aqui algumas coisas importantes E assim que eu terminar esse vídeo Eu vou ver o horário que eu vou postar ele E naquele momento rapaziada Eu vou fechar o grupo no WhatsApp Vou fechar o nosso grupo lá no WhatsApp Para que eu possa compartilhar com a galera essas dicas E para que a galera, principalmente aquela galera que está começando agora Que tem menos experiência Possa fixar melhor o conteúdo, beleza? Então se você ainda não faz parte Corre lá Ou melhor, eu nem sei se vai ter vaga ainda Mas se tiver, entra lá no nosso grupo do WhatsApp Pode crer? Então vamos lá! Primeira coisa que eu vou anotar aqui Que nós vamos falar sobre os TOTS Que é o Team of the Year Team of the Year O que que acontece rapaziada? A votação só termina na segunda Segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021 Beleza? Beleza! Levando isso em consideração Eu não acredito que o mercado vá cair Como a gente ou gostaria ou imaginaria nesse fim de semana Não teremos um Panic Cell nesse fim de semana Pelo menos não grande Até mesmo porque Com aquela parada de você ganhar um Player Pick Acho que se você fizer 8 vitórias Aí depois eu acho que é com 16 ou 12 vitórias E depois com 22 vitórias O cara pode ganhar até 3 Player Pick, irmão Então tipo, se o cara pegar Elite Não, se o cara pegar Ouro 1 O cara vai ter pelo menos 3 Mais 3 Player Pick Então são 6 Player Pick Mano, a galera vai começar a dar vida E tipo, é legal Por quê? Porque mostra que a EA Ela acordou Porque a galera tá reclamando bastante Muita gente parou de jogar a WL Por causa disso E isso vai ser uma vitória pra gente E se ela melhorar a premiação Beleza? Acho que é um ponto importante Então basicamente sobre os Tots e sobre o mercado É isso A tendência é até que suba um pouco aí Principalmente aquelas cartinhas Como que eles falam? Middle Metas, né? Cartinhas que são médias Mas que também são um pouquinho metas Então basicamente é isso daí Sobre a questão dos Tots Essa é a primeira parada Que eu queria passar pra você Segunda parada Conteúdo de hoje Conteúdo de hoje Tivemos ali E aí eu vou copiar aqui no Footbin, tá? Pra que a gente possa fazer um documento Bem legal, rapaziada Por quê? Não hoje Mas eu quero A médio prazo Criar um PDF Pra que você possa Assim que você terminar de assistir ao vídeo Pra que você possa Baixar esse PDF Beleza? Cadê, cadê? Vem aqui, ó Não, eu quero só copiar aqui, ó Eu quero copiar só isso daqui, tá? Quando o PDF tiver mais bonitinho A gente vai colocar a imagem Tudo direitinho e tal Vai dar aquela Enfeitada lá Aquela Boiolada lá E boa Mas por enquanto Vamos fazer aqui Arcaico É... DME TOTM Iago Aspas Ou aspa Não sei 8, 9 Deixa eu ver ali qual que é o certo Iago aspa Ou Iago aspas Aspas, né? Com S É... 8, 9 Então, tivemos esses dois DMEs, rapaziada Qual que foi a parada? Esse DME De 86 mais Irmão, mas Estourou A boca do balão Você não tem noção De como estourou a boca do balão Esse DME Foi bem legal E aí, tipo assim A gente vem numa sequência De alguns DMEs Favorecendo a 8, 2 A 8, 3 A 8, 4 Tá? É... Não tô falando daquelas cartinhas Muito fracas Pra DME Tá? Se você vier aqui, ó Cadê, cadê, cadê? Aqui Se você vier aqui Porra, Lázaro Vamos pegar aqui o... O... O Lopes Pô, mano Lopes, Tadik Banega São cartas que já há algum tempo Oscilam ali entre mil Mil e setecentas coisas Não é uma oscilação gostosa Mas eu vou provar pra você Que através de algumas cartas Que o mercado deu uma oscilada Absurda E foi bem legal Beleza? Outra coisa que eu tô acostumando a fazer Diariamente Entrar aqui no Twitter do Footwatch E ver se tem código vazado Não, não tem Então vamos lá É... Outra observação Não tivemos Códigos vazados Beleza? E aí a gente entra Em algumas possibilidades Ou em algumas Não possibilidades Mas é o que vai acontecer de fato Amanhã Teremos 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 Premiação Foot Champions E teremos Premiação É... Division Rivals Ok? Ok Com isso, rapaziada O mercado tende a cair Tá? O mercado Tende a cair Porém Como o mercado Já tá muito alto Tá muito Raipado Essa queda Ela tende a ser Curta Ela tende a ser Bem temporária Mesmo Então Qual o período, rapaziada? Período Dá 5 Até as 6 e 30 5 horas 5 horas Começa Assim Começa a cair Beleza 6 e 30 Até as 6 e 30 Você vai conseguir pegar Muita carta Barata Muito barata É... No lance Principalmente no lance Da 5 a 6 Você pega No compre já Da 6 a 6 e 30 Você pega no lance Depois de 6 e 30 O mercado Começa a reagir Então se torna Muito mais difícil Se você não conseguiu Pegar muita coisa Até as 6 e 30 Aí você vai ter que Analisar E ver como Que o mercado reagiu Se subiu Uma quantidade Um preço, né? Uma porcentagem Razoável Ou se ainda Dá pra você Continuar investindo Presta bastante atenção Nessa parada Porque é Importantíssimo Tá? Importantíssimo É... Há um tempo atrás A gente levantava 5... 5 não A gente levantava 5 e... É... 5,50 Pra fazer live É... De investimento E... Mano Era notório Quando dava 6 e 30 Aí já ficava Muito mais difícil De você pegar carta 6 e 10 6 e 15 6 e 20 Cara A gente pegava Cada pérola Cada delicinha Era 5k Era 6k Já tivemos lucro De até 10k Por carta Nessa premiação Então é bem legal Se você conseguir Levantar cedo Se você tiver como É claro A gente sabe Que nem todo mundo É vagabundo Que nem nós Que fica levantando cedo Pra mexer com jogo De videogame Mas se você puder Faça isso Porque o lucro É absurdo E é garantidíssimo O cara não tem boca Nisso daí Tá E aí O que que você leva Em consideração Para fazer os seus investimentos Você leva em consideração O que vem Posterior a isso Então nós temos Uma queda de mercado O mercado se recupera Ok E na parte da tarde O que que nós temos Nós temos garantido Garantido É... DME De grandes Comprontos Tá Ponto Temos garantido Também Garantido Não Mas vamos colocar assim DME Headliner Challenge Acho que é assim É assim que escreve Deixa eu copiar aqui Pra fazer bonitinho Tá Não tivemos Headliner Challenge Hoje Mas amanhã Tendência Que Teremos Tendência Que teremos Olha o tanto De coisa Que a gente Já falou Nesse vídeo Mano Por que que é Tão importante É... Tentar Anotar Beleza Então poderemos Ter aí Esses dois DMEs Tá Confirmado DME De jogador Tivemos Hoje O Iago Aspas Porta M Então a gente Pode ter amanhã De repente Um flashback Ah... Um Moments Não Acho que um Moments A gente teve Recentemente Né Tivemos Um DME De momentos Do Jonathan Santos Talvez um Flashback Tem bastante Tempo Que a gente Não tem Flashback Então podemos Ter um DME De jogador Podemos Então sim É... Abre-se Uma série De hipóteses Para que a gente Possa fazer Os nossos Investimentos Rapaziada E aí E aí A gente Entra Numa outra Parada Que é o Seguinte Que é Aquela Nossa análise Feita Através De elencos Que a gente Já criou Então Finalmente Hoje Eu consegui Criar aqui Vários Elencos Para a gente Poder Fazer Aquela Análise Beleza Então ó Tem aqui Ouro Até 82 Tem ouro Não raro Tem de 83 A 84 85 A 86 Falta Criar Um elenco Bronze Um elenco Prata E aí Alguns outros Trends Que a gente Pode compartilhar Com vocês Também Tá Mas isso Daqui Já é Mais do que O suficiente Para a gente Arregaçar A boca Do balão Amanhã Falando Primeiramente Sobre ouro Não raro Porque Os dois DMEs Que possivelmente Teremos Amanhã Grandes Confrontos E Headliner Challenge Envolvem Diretamente Isso daqui Eu não sei Se tem uma Previsão De grandes Confrontos Em algum Lugar Será Será que No FIFA Será que Se eu mostrar Que o Renato Fica bravo Comigo Também Também Não tem Né Mano Também Não tem Ah Não tem Cara Tipo assim Não tá Muito bacana Vamos Passar Rapidamente Pela Premier League O que Que a gente Tem aí Na Premier League Amanhã Crystal Palace Arsenal Que delícia Mano O City Ganhou Do Brighton Vamos Mahrez Porra Vamos Então Sábado Dia 16 Ai Beleza O que Que nós Teremos Aqui De grandes Confrontos Liverpool E Manchester United Será que Pode sair Liverpool E Manchester United Tá É possível É possível É provável La Liga O que Que a gente Tem na La Liga É Aparentemente Nada Né Vixe É Apá Real Sociedad E Real Betis Pode ser Também Real Sociedad E Real Betis Dia 23 Não Mas é no Outro Fim de semana Ainda Né Esse daí É no Outro Fim de semana Aparentemente Não teremos Rodada Ah não Caralho Tô panguando Aqui rapaziada Foi mal Foi mal Foi mal Dia 18 Dia 19 Ai cara Esses calendários Tá tudo bagunçado Mas não tem Nenhum jogo bom Então o que Que a gente Vai fazer Esquece Vamos lá Vamos fazer Um pouquinho Diferente Foca Em pegar Ó Repare que Aqui Só tem Zagueiro Correto Só tem Zagueiro Foque Em tentar Pegar Essas cartas O mais Barato Possível Pela Minha Experiência Seiscentas Coins Oitocentas Coins Você consegue E aí Olha o preço Delas Ah 1400 1500 950 1900 Esse daqui Você não vai Conseguir pegar Porque ele Já tá fora Dos pacotes Tá Tá na seleção Da semana O Álvaro 1200 O Tiope 950 O Caldara 1100 950 E Herai 1700 E Nigo Martínez 1800 E o Rugani 2200 Perceba que Essas cartas Aqui ó Eu coloquei Os de overall 80 De propósito Tá pra que a gente possa É dar uma ênfase Para eles São cartas Que tendem A valorizar mais Consequentemente Você vai ter que pagar Um pouco mais caro Por elas Bom Entenda isso O Rugani Mano É uma carta Mais interessante Porque Ele tem uma oscilação De preço Bem legal Praga só Aqui ó Bateu 4K Aqui ó Bateu 3K E aí depois Teve uma queda É uma carta Que mano Ela é muito interessante Vale muito a pena Você ficar Atento A essa carta Do Rugani Beleza Então vamos lá Falamos ali Dos trades Com Ouro Não Raro Como a maioria Da galera Vai estar Preocupado Em abrir pacotes Em fazer trade Com cartas De overall Mais alto Talvez seja Uma Talvez não Com certeza É a melhor Oportunidade Que você Que tem poucas Coins Tem Ou que tem Muito tempo Pra poder Ficar pegando No lance Importante Não dê Muitos lances Seguidos Tipo Clicando Toda hora Pra dar o lance Seja no console Seja no web app Vá com calma Simule uma pessoa Normal Fazendo movimentos Mais lentos Pra que? Pra evitar Que a EA Dê um soft Ban em você E aí você Fica aí uns 20 minutos Sem poder dar o lance Em absolutamente Nada Rapaziada Vamos lá Falamos então Dos ouro Não raro Aí vamos lá Ouro raro Até 8-2 Na verdade Tem um cara Aqui que ele é Ouro não raro Mas é uma carta Tão especial Família Que eu tive Que colocar aqui Esse Não mano Olha essa porra Lembra que eu falei Que o mercado Hoje foi uma loucura Olha isso Olha isso Olha isso Vá a merda A EA me pegou Com a calça Na mão Porque eu tava Analisando essa carta Aqui Esperando ela bater Em torno de 4k Enfim Era a ideia Mano Olha isso Bateu ali 5-600 Já tá 8-200 Porra mano É um baita De um lucro Cara Que sacanagem Muita Muita Sacanagem O KPMB Deu uma queda De preço ali Se não me engano Tá no menor preço Possível dele 4-400 Acabou que Acabou que em consequência Disso Esse abençoado Subiu Acredito que o 84 Também pode ter ajudado Ele tava 2.500 coins Hoje Bateu 2.900 Só porque eu vendi Os meus Por 2.500 coins Ó Ah mano Mas foi bom Pra aprender Irmoso é uma carta Que você não compra Por esse preço Em hipótese Alguma Tá É Porém É uma carta Pra você ficar de olho Amanhã Porque É ouro raro É uma carta Que sai muito Nos pacotes E a galera Vai meio que Dar uma esquecida Dele Presta atenção Essa é a principal Carta que eu vou Ficar de olho Amanhã Bom Já falei Ah O Magiri Magiri ali Porra Absurdo Valorização Rudiger Absurda O Zumar Continuando Aquela mesma Tabela de preço Tá O Kondê É o Kondê Acho que continua A mesma coisa também Boateng Uma ótima carta Pra esse momento O Batra Quase a mesma coisa O Gabriel Paulista Finalmente Desencantou Era uma carta Que porra Eu imaginei Que seria Top pra carai Mas Demorou bastante Pra dar aquela Valorizada Ela fica sempre Naquela oscilação Mas nada Assim Muito grande Tá vendo Perceba o gráfico dela É uma oscilação Meia estranha Agora perceba Que o gráfico Do Boateng Traga só Chega aí Chega mais Chega mais Ih Fudeu Não Boateng não Esquece Anula Cancela Kondê Vão de Kondê Ou vão de Rudiger Não Vão de Kondê Gráfico do Kondê Também não Engordei também não Quero um gráfico Fodástico Mano Quero um gráfico Que Talvez do Nacho Talvez do próprio Hermoso Só pra você entender A diferença Quando a gente Olha no gráfico Tá Uma oscilaçãozinha Pequena Magiri Magiri Uma valorização Alta Aí eu Não confesso Pra você Que não sei Se é os DMEs Ou se é Alguma outra coisa Ah o Hermoso A diferença Do gráfico Do Hermoso Ó Ó Ó Aí ó Ó o Gabriel Tá vendo É muito mais estável O gráfico Do Gabriel E é ruim Pra trade Tá Mas deu aquela Valorizada Então é aquela Carta que a gente Fica atento Amanhã Também O Nacho Por duas mil E duas mil coins É uma carta Que constantemente Sai a duas mil coins Então É Amanhã Eu vou ficar de olho No Nacho No Condé E no Hermoso Nessas três cartas Eu vou ficar muito atento E o restante Eu vou dando Uma Uma passada aí Pra gente ver Como vai ficar Tá É O restante Do mercado Rapaziada As outras cartas Aqui ó Oito três Oito quatro E oito cinco Eu vou mostrar Pra vocês É Não Acho que tem que mostrar Por aqui mesmo Não tem muito O que fazer não Tá Basicamente É isso Vamos ver uma cartinha Que valorizou absurdamente Vamos pegar aqui Pera aí Calma Aqui Tá Eu vou pegar Só essas daqui Depois a gente Dá uma pincelada Porque são cartas novas Que estamos começando A analisar agora Então É Vamos ter que Conhecer Essas cartas Primeiramente Tá Então as outras Você viu que a gente Sabia o preço delas Normal Essas não Essas a gente vai ter que Começar a analisar agora O Marcelo Marcelo Tava passando ontem Quatro mil e quinhentas Coins Quatro mil e setecentas Quatro mil e setecentas Bateu sete car Mano Pensa o tanto que eu tô puto De Vrij Zagueiro oito quatro Onze Onze mil Né Tava ali Onze Doze car Doze car Doze car Bateu dezessete Na parte da tarde Bateu Bateu É dezessete É o price range dele Né É então é isso Price range mano Bateu o price range Aqui ó Ele já tava um pouquinho caro Mano Quem que adivinha uma porra dessa Viado Quem que adivinha Não tem como Família Não dá Oiêizinha Cansada mano Ó O acerbe O acerbe Constantemente a gente analisa A carta do acerbe E ela estava em queda Porra Estava em queda Porra Porra mano Porra Bateu 9k Velho No Xbox ali E no PC Porra Bateu price range mano Triste demais mano Triste demais Cara Muito triste Muito triste E aí vem aqui o Fernandinho João Moutinho É Felipe Um Titi São cartas que a gente vai Analisar Né Nos próximos dias aí Pra ver como vai ficar Essas cartas Amanhã Rapaziada Tendem a dar uma boa baixada Também Então fica atento Porque é sim uma ótima oportunidade Porque São cartas de overais Mais baixos Que saem constantemente Nos pacotes Tá Você não vai conseguir Dobrar as suas coins Possivelmente não Mas lucrar ali Uns 30% Já tá show de bola Beleza Então é isso As cartas ali De overais 85 né Era aquilo que a gente Já vinha acompanhando Ó 8.5 e 8.6 Né Na verdade É Carvajal Piquet De Gea Rumels O Rumels Bateu ali 32 É uma ótima carta Pra você acompanhar amanhã Tentar comprar por 25 Tá Eu já vi muita gente Comprando ela por 25 E tentar vender Com lucro razoável Essas cartas aqui ó Amanhã Você consegue lucrar De 3 a 5k Em cima delas Então analisa o preço Delas Agora E amanhã você consegue É Ter aí uma Como que eu posso Colocar Uma Uma visão mais ampla Talvez Deixa eu Deixa eu fazer uma parada Aqui Ui Não vou Que é pegar a minha Webcam E jogar ela Pro lado de cá Pra que não prejudique A visão de vocês Dessa parte aqui Tá Então aqui ó Tem uma propaganda E tal Foda Não vai atrapalhar Do lado de cá Não O Hummels Galera Eu vi muita gente Vendendo por 32k Então é uma carta Interessante Luiz Alberto Recentemente Tava ali 14 É isso Vamos confirmar Que isso é isso mesmo 15 15,5 Vai 15,5 Bateu 17k Perceba que Perceba que Nos 8,5 E 8,6 Não Nós não tivemos Aquela oscilação Tão absurda Quanto nos 8,3 E 8,4 Top As cartas Que eu mostrei Pra vocês São somente As mais Tops Pra trade Se eu fosse Falar de todas Nós iríamos Ficar aqui Até amanhã Então Não dá Não tem como Beleza Lucrar De 3 A 5 K Em cima Dessas cartas Vou voltar Aqui ó Ali falamos De trade Com ouro Não raro Trade Com ouro Não raro É Trade Com ouro Não raro Trade Com os 8 3 Barra 8 4 Top É O link Rapaziada Desses Desses Elencos Eu vou deixar Lá no grupo Do whatsapp Também Então se você Quiser ver Só clicar No link Que você Já vai saber Você vai conseguir Acompanhar Ali quais cartas Que são Pode crer Depois Aqui ó Aqui ó Você pode ter Eu acredito Que um lucro De até 60% Tá Ouro não raro Lucro De até 100% Ou mais Tá Ou mais Basicamente Isso Basicamente Isso E ali Trade Com Os 8 5 Barra 8 6 Com Lucro De Vamos colocar Aqui Uns 30% Uns 30% Tá Lázaro Conseguiu Um lucro Maior Seja feliz Lázaro Não conseguiu Um lucro Que você Falou Paciência Tá Muitas Vezes Ai Trola E as Vezes A gente Perde o Time Também Lembrando Que tudo Isso Daqui Rapaziada É o Que vai Acontecer Na parte Da manhã Cara Se você Dormir Até tarde Igual eu Dormi Semana Passada Ó Ó Ó Ó Não tem O que Fazer Já era Sentamos Na Cabeça Da Boneca Basicamente É isso Seleção Da Semana Seleção Da Semana Importante Só tem Duas Cartas Que eu Indico Pra você Acompanhar A precificação Delas Tá Squad Ou Cansar Dessa Porcaria Gaiá E o Nosso Danilo Danilo Aqui Tá É Por que Vamos colocar Aqui Danilo 82 Danilo 82 TOTW 16 E o Gaiá É É O Gaiá 85 85 TOTW 16 Ah Cadê Voltando Aqui O Danilo Mais cedo Ele tava Passando ali Na casa De 15k Então Subiu 1k O Gaiá 32k Subiu 2k Amanhã A tendência É que eles Caiam Bastante De preço Pra que A galera Porque a galera Vai tá abrindo Bastante pacotes Então são cartas Principalmente Espanhol Nossa Quando eu vejo Bandeira Da Espanha Dá até vontade De chorar Nossa senhora O Danilo Como é um lateral Boa nacionalidade Boa liga Lica bem Né É Até mesmo aí Pra galera Que vai fazer trade É um overall Razoável GG Show de bola O Gaiá Mano É sensacional É uma carta Que a médio prazo Tende aí A bater Seus 40k Tranquilamente Eu vou ficar De olho E caso O Gaiá Passa aí Abaixo De 30k Eu devo Comprar Alguns É E o Danilo Abaixo De 13k Eu devo Comprar Alguns Também Tá Então Vamos 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 Colocar Observação Aqui É Abaixo De 13k Porque se você pagar muito caro Rapaziada O lucro Acho que não compensa Né Porque tem outros trades Que você pode fazer Naquele momento Que porra Vai te dar Um baita De um lucro É Ainda Melhor Tá Basicamente A nossa análise De mercado É isso daqui Se você pegou Essas dicas Show de bola Se você não pegou Cola lá No grupo Do whatsapp Que eu vou Compartilhar Isso daqui Com a rapaziada Vamos ver Como que vai ser O feedback E aí a gente Vai evoluindo Isso Daqui a pouco Eu quero criar Um modelo Pra colocar Em powerpoint Pra fazer A apresentação Pra vocês E depois Colocar em pdf Porque mano Acabou o vídeo Você vai lá Baixa o pdf E E Dá uma revisada Eu acho que vai ser Show de bola Se vocês gostarem Da ideia Bota aí Que aí a gente Dá aquela Agilizada Beleza Rapaziada Vou ficando por aqui Agradeço demais A sua audiência Não esquece De deixar o like E se você puder Também Ou se você quiser Eu vou deixar outros Dois vídeos Pra você continuar Assistindo aí No nosso canal Que vai aparecer Logo em seguida Eu vou ficando por aqui Até o nosso próximo conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau 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 Tchau